Agora 12h24, estou fazendo o merengue de aqui, estou aqui em Limeira, São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, passando aqui na BR-116, quilômetro 321, Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós vamos cruzar a divisa do estado do Rio, o estado de São Paulo. Eita, pariu. Estou indo carregado aqui para Itacoaco, Setúba, aqui em São Paulo. Mas, rapaz, ontem foi uma luta. O carro me bloqueou no meio da estrada. O motoqueiro se assinatou de lado do meu caminhão. E ainda eu me perdi dentro do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Primeira vez que fiz a travesseira da Ponte de Rio de Niterói. Muito enorme, linda, inclusive. Muito bonito. E pena que eu passei a noite. Mas além de dia, deve ser top para ver as paisagens ali. Inclusive, eu fiz o vídeo, está aí. No canal para vocês verem. Só que está à noite, eu passei à noite. É bonito também à noite. Olha que paisagem linda. Quando eu estava terminando de passar a ponte, aí eu estava indo que era pelo GPS, né? E o rapaz disse a mim, pode ir pelo GPS que dá certinho. Outro caminhão dele, colega meu, né? Faz muito essa rota aqui agora por outra empresa. Outra empresa, né? Ele trabalha numa empresa do Paraná. Lá de... Naringá. Ele faz muito essa rota aqui. Rio, São Paulo, Pina. Aí eu ainda mandei o percurso que eu tinha traçado para ele. Ele pegou e falou, pode ir pelo GPS que dá certinho. Quando chegou na ponte, final da ponte, aí tinha a placa lá, São Paulo, Petrópolis. Aliás, Petrópolis. E tinha também São Paulo, né? Aí eu achei o caminho é esse mesmo. Ele começa a mandar eu entrar. Aí o pai entrei. Deu errado. E uma tal de linha vermelha. Cê quantos quilômetros? À noite. Eita. E pra acabar... O rastreamento me bloqueou. Diz que acusou porta aberta. Caiu dentro do rio. À noite bloqueada. Carregada. Fiquei com medo não. Fiquei... Fiquei até agora. Mas graças a Deus, graças a Deus, deu tudo certo. Aí passei a parte que eu não podia, né? Que é a linha vermelha. Peguei a... Presidente Dutra. Presidente Dutra. 116. Fui até o Alto da Serra das Araras. Fui até o Alto da Serra das Araras. Fui até o Alto da Serra das Araras. EngИt Que o Alto da Serra da Esperança. Fui até o Alto da Serra das Araras. Deu certo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fui... Só tem um defeito Acho que a curva inclinação é tudo pra fora Se Deus quiser, se Deus quiser, hoje eu fico vazio Se ele rodar onde não conhece é ruim demais O cara me importa Entra na minha frente e fica me segurando Aí você vai passar, ele não aceita, é muita onda Tá vazio ele Aí ó, o negócio dele é não ir atrás de mim, pelo amor de Deus Nessa rampinha aí ele vai se embora, ele tá vazio O macarrãozinho, deixa eu ver se tá bom Cinco minutinhos aí Só o ouro Já tá o O berenguete do macarrão Vamos ver Parece um sonho Vamos ver como é que tá, né As verdurinhas Aqui tá minhas comprinhas Cozziou um pouco demais, mas tá bom Errei em cinco minutos Próxima vez Obrigado, apesar que eu deixei de molho também Pode ter sido isso Fazendo o berenguete aqui O carne de boi já chegou Só o ouro Só o ouro E aí O que é que tá, né O que é que tá, né Obrigado.